Música Um pedacinho da Argentina em Goiás que fisca os goianienses pelo estômago, como se estivessem lá no país. A qualidade das empanadas é como se estivessem em Buenos Aires, em Santa Fé. Tem o alfajor, é muito delicioso, é igual a região de Santa Fé. Maradona e Messi ilustram o reduto de Cristian Linhardo, esse argentino que chegou em Goiânia há 20 anos, trazido pelo amor. Como uma goiana, assim, como a maioria dos argentinos, a mulher que traz o argentino aqui, a brasileira, a goiânia. Graças ao espanhol, conseguiu emprego no único hotel cinco estrelas da época, juntou o dinheiro e voltou para a Argentina em 2015, onde montou um restaurante. Mas logo a saudade de Goiás bateu. Música A questão da minha filha, os amigos da minha filha, a família da minha esposa, quem é numerosa, tem muita gente aqui. E porque me sentia bem, Goiânia já faz parte de mim, né? De volta à Goiânia, em 2020, o Cristian resolveu montar um restaurante argentino. Mas aí chegou a pandemia e ele precisou fechar as portas. Mas foi um período difícil e ao mesmo tempo incentivador, porque os goianos mostraram o quanto são receptivos com os estrangeiros. O Cristian passou a fabricar as empanadas em casa, divulgar nas redes sociais e a vender no próprio carro. Deu tão certo que assim que acabou a pandemia, ele conseguiu montar a lanchonete. Cheia de salgados argentinos, doces também. Aqui estão alguns exemplares, lindos por sinal. E aqui tem um desses aqui, ó, que é especial, que é a meia luna. Como se fosse o nosso pão de queijo aqui de Goiás. Nesse caso aqui é recheado de doce de leite, mas pode rechear de várias outras coisas. Vou só virar aqui, que eu quero essa parte aqui que tá o doce de leite. Vamos ver. Vou falar de boca cheia, que tá maravilhoso. Longe da rivalidade Brasil-Argentina, entre empanadas quentinhas e macias, tortinhas como a pasta frola, doces como o alfajor e canocitos, Cristian traz os sabores argentinos que fisgaram o goianês para a cidade, que nutre o coração dele. Aqui, na minha cidade, há 20 anos. Há 20 anos eu me acho mais goiano que argentino, né? Também tem quase 20 anos que Dario chegou vindo de Rosário, na Argentina. Trabalhei em pequenas, meias e grandes empresas aqui da cidade, até o ano 2020, o ano da pandemia, que eu saí da relação de dependência, da CLT e montei junto com meu sócio, montei aqui a empresa. Dario teve aqui o grande amor da vida, a filha, essa goianinha fofa das fotos que ele tem o maior orgulho. Eu fui casado durante 22 anos com uma goiana, né? E eu tenho uma filha, que é tudo pra mim. Eu falo pra todo mundo que tem duas filhas, uma filha PF e uma filha PJ. A filha PF se chama Valentina e é meu primeiro amor. E a filha PJ, esta daqui, é meu segundo amor. De acordo com o IBGE, cerca de 2.300 estrangeiros vivem em Goiânia, das mais diferentes nacionalidades. Nessa série de reportagens, a gente fala como a capital foi generosa com o crescimento deles. Mas também é importante dizer como eles contribuem com a melhoria da cidade. No caso do Dario, por exemplo, o trabalho dele impede que cerca de 15 toneladas de resíduos eletrônicos vão para o meio ambiente todos os meses. Dario já foi até homenageado pelas atividades no município, que também incluem palestras em escolas, ensinando a evitar poluição. Ele já se sente mais goianiense do que argentino. Quando eu viajo para a Argentina, eu quero voltar para a minha cidade, Goiânia. Sofro calor, não vou mentir, sofro demais. Esses últimos dias foram terríveis, né? Mas eu já estou acostumado à minha cidade. E o piqui, digamos, está nas veias. Eu amo o piqui, literalmente. Eu amo e até já levei para a Argentina, o pessoal dela experimentou. Não teve muito sucesso lá, mas para mim, eu como com o maior prazer do mundo. Legenda por Sônia Ruberti